Nerdinhos e tudo, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma arma que está subindo rapidamente no meta, da sua comparação com a Origin 12 e das tendências da Infinity Ward de nerfar estas armas no futuro, as escopetas. Antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar os vídeos com seus amigos e lembrar que nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como Ogro. Com a entrada da munição com projéteis de bafo de dragão para R90 no último patch, essa escopeta ganhou um buff absurdo. Ela voltou a ter um alcance muito bom, um alcance efetivo, estendido, como ela tinha no começo do jogo quando o multiplayer do Modern Warfare foi lançado. Aí você pode argumentar comigo e falar assim, pô Ogro, mas a bafo de dragão adiciona dano incendiário à escopeta, mas ela tira o alcance de dano. Isso não é tão verdade assim, eu vou provar para vocês. Na verdade, sim, ela tira alcance de dano, ou seja, o alcance efetivo da escopeta R90 cai de 21 metros e meio para 17 metros e meio. A partir desse ponto, os projéteis do bafo de dragão, eles desaparecem no ar, né? Uma munição incendiária, ela está pegando fogo, essa munição, ela simplesmente se consome. Você não vai sequer ganhar um hitmark, você não vai causar nenhum dano a partir de 17 metros e meio, o que já é mais ou menos esperado para uma 12. Porém, o alcance efetivo da R90, que é o alcance a partir do qual você consegue matar o seu alvo, ele é estendido de 4 metros para 12 metros, considerando tiro duplo, claro, porque o tiro duplo faz sentido com a R90, já que ela tem essa mecânica única de atirar duas balas e depois ter que bombear os seus canos de volta, a sua munição de volta para os canos, para as agulhas. Enfim, são somente vantagens por usar esse projeto bafo de dragão que adicionam esse potencial absurdo de dano e colocam a R90 como a escopeta mais danosa do jogo. Vamos falar do Warzone, a gente não vai falar muito de multiplayer do jogo até o momento. Vou mostrar rapidinho para vocês um loadout da R90 para o Warzone, né? Supressor monolítico na boca, ele tem 1% a menos de alcance do que o estrangulador. O estrangulador é o melhor acessório em termos de dispersão de projéteis e alcance de dano, se você não se importar de aparecer no mapa, este é o acessório para você, porém o supressor monolítico para o Warzone, ele tem o silenciador, né? O silenciamento, que é completamente necessário se você não quiser aparecer no mapa, se você não quiser entregar a sua posição. Pode estar com sentinela, não tem nem conversa. Isso aqui vai aumentar ainda mais o seu alcance e o seu alcance efetivo, né? A partir do qual você mata o seu alvo. O alcance base efetivo da R90 com tiro duplo é 9 metros. Com a sentinela e o supressor monolítico ou o estrangulador, isso vai para cerca de 12 metros. Laser de 5 watts, 5 miliwatts não tem conversa também, é para diminuir a dispersão do seu tiro livre. Projeto esbafo de dragão, não tem porquê você usar outro projétil hoje. Fita aderente pontilhada para melhorar a sua velocidade de atraso após a corrida. Muito, muito bom. Qualquer outro acessório aqui eu não achei interessante de utilizar no lugar do que esses que estão sendo mostrados. Agora falando dos status da R90, é bom colocar essa escopeta em perspectiva com a Origin 12, que é a escopeta dominante no momento do Warzone. Eles têm literalmente o mesmo perfil de dano, que é 208 de dano na cabeça, 204 em qualquer outra parte do corpo. Porém, vejam, a R90 tem 280 RPM de cadência de tiro, a Origin 12 tem 230, ou seja, a R90 atira ainda mais rápido. A R90 tem um pente maior com 14 balas, enquanto a Origin 12 tem um pente de 8 balas. E a R90 puxa a mira mais rápido se você quiser um alcance estendido. Puxando a mira, a R90 acerta e acerta muito bem os seus tiros até 16 metros, que é quase o alcance máximo da arma. Ela acerta quase todos os pellets. Acaba tendo um potencial de kill ainda mais estendido, né? Lembrando que, ok, com a distância a dispersão desses pellets aumenta, mas se você tiver uma certa sorte puxar a sua mira e acertar pellets o bastante, você tem um potencial de kill em até 16 metros. Estendido de 12 para 16. É muito longe. A desvantagem da R90 em relação à Origin 12 é o tempo de recarga de 8,81 segundos, em detrimento do tempo de recarga da Origin 12, que é de apenas 3,15 segundos. A Origin 12, ela trabalha com cartucho de munição e a R90 trabalha com os tiros separados. Então, você vai alimentando a sua arma com bala por bala, com cartucho por cartucho, né? Não é um pente como o da Origin 12, você vai colocando os cartuchos. Isso, em alguns momentos, é até legal, porque no meio da briga você pode, por exemplo, alimentar a sua arma com um ou dois cartuchos e continuar na briga, ao invés de ter que esperar 3,15 segundos para voltar a atirar. Ainda sobre o perfil de dano, a gente falou que a R90 e a Origin 12 têm exatamente o mesmo dano, porém, com a munição incendiária bafo de dragão, a R90 ganha 30 de dano a mais e isso é o que faz o perfil de dano dela ficar muito mais extenso e muito mais letal. A munição incendiária dá 30 de dano em 3 tiques de 10 de dano. Então, ela precisa de um pouquinho de tempo para agir, mas isso aumenta em muito a sua efetividade, fazendo com que um tiro à super curta distância, até 4,5 metros, possa causar, vamos falar aqui, desconsiderando a cabeça, todos os tiros no corpo, 234 de dano, um tiro. Então, acerte todos os pellets com a R90 de pertinho e você está dando 234 de dano, é quase hit kill no Warzone. E agora é inevitável que a gente toque no assunto também de nerf nas escopetas. Muita gente da comunidade se irrita um pouco com esse gameplay de curta distância utilizando escopetas, o time to kill cai bastante. A possibilidade de você lutar contra e responder uma ameaça com a escopeta é quase nula. Um combate frente a frente, ele acaba sendo um 50-50 chance de vitória. Não precisa de muita habilidade para usar uma escopeta, já que os projetos se dispersam, eles nem sempre acertam onde você está mirando diretamente. Então existe todo esse clamor, esse murmúrio da comunidade pedindo com que essas armas sejam retiradas, sejam diminuídas do jogo, a frequência de encontrar ela na caixa, no chão, de qualquer forma. E eu vou dizer para vocês aqui que a Infinity Ward não tem planos de nerfar as shotguns, as escopetas, não tem planos de tirarem elas do jogo ou do metagame. Isso porque as escopetas, elas não são utilizadas na Cod League, ou seja, a Infinity Ward não precisa balancear as escopetas pensando no multiplayer, já que o profissional está numa posição muito segura em relação a essas armas. E eles acabaram de adicionar mais esta opção, a R-90, como uma opção nova de escopeta no Warzone. Saibam que quando eles mexem em escopetas, eles estão pensando somente no Warzone. Então a Infinity Ward está gostando dessa opção, a curta distância, de ter uma arma com um potencial, com uma efetividade maior, a close range, o que a gente chama de close quarters. E se a Infinity Ward acabou de adicionar uma arma nova ainda mais forte do que a Origin 12, a probabilidade deles estarem pensando em diminuir a efetividade dessas armas, em cortar o alcance dessas armas, em diminuir o dano, em fazer o nerf das escopetas, ela é ínfima. Então se você não gosta desse tipo de play, eu sugiro que você se adapte a começar a jogar de shotgun. Lembrando que faz sentido, sim, as shotguns serem armas fortes a curto alcance, é um nicho delas, e elas são armas primárias no Warzone e no Modern Warfare. Diferentemente de quando aconteciam, por exemplo, no Modern Warfare 2, jogo lançado lá em 2009, onde as escopetas eram armas secundárias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova ascensão ao meta de uma nova shotgun, de uma nova escopeta, a pouca tendência que essas armas têm de sofrerem nerfs, e também uma certa queda na frequência do uso de submetralhadoras, já que essas têm dificuldade de bater de frente com as escopetas. Beijo do Ogro! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho